A estampa dele virado pra trás do console. No lado esquerdo, a gente vai colocar o cartão 1, que é o cartão onde tem o sistema. E aqui no lado direito, a gente vai colocar o cartão 2, que é o maior cartão. Que tá formatado em formato FAT32, sem título nenhum, todo vazio. Agora a gente vai ligar o aparelho como se fosse a primeira vez. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E hoje eu tô muito animado porque a gente vai fazer um unboxing. Um unboxing meio fake, eu já abri ele numa live com vocês. Mas eu devolvi ele na caixa direitinho, pra quem não assistiu a live poder experienciar agora. E vou também mostrar todos os primeiros passos e tudo que você deve fazer. Desde o momento que você recebe ele, tira da caixa, testa, instala o firmware Adam. E prepara ali as pastas pra começar a jogar. Tem bem mais coisa pra ensinar aqui sobre ele, mas hoje eu só vou ensinar isso. Como começar a jogar com o Adam, que melhora muito a performance dele. Então se você ainda não atualizou ou não conhece, você tá no lugar certo agora. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira ou sua décima vez aqui e você ainda não tá inscrito, se inscreve aqui agora. Deixa aí o like, clica no sininho. Eu tenho um site chamado victoryemini.com. É o nome do canal, .com ou .com.br. Lá dentro eu escrevo guias de todos os meus consoles portáteis. Já tem um guia do RG350P. Ele roda até Playstation 1 muito bem, quase que 100%. Me disseram que só o jogo Bloody Roar 2, que não roda 100%, todo o resto é perfeito. Ele custa só R$160,00. Sim, eu sei. De repente você já comprou ele há uns meses e ele custou R$380,00. É o preço normal dele. Talvez até já esteja R$380,00 de novo. Mas a galera aqui da minha comunidade Retro Gamer, lá do meu Discord, que é muito fácil de chegar, é só entrar aqui no meu canal. Tô ali no banner ou na aba sobre. Muita gente, quase, sei lá, 50, 100 pessoas, sei lá, muita gente, comprou esse console aqui por R$140,00, R$160,00. Se você não tá lá ainda, de repente você pode estar perdendo alguma oportunidade. E vamos ver, vamos fazer aqui o unboxing, vamos começar isso logo, pra não ficar um vídeo muito longo também. Ele vem aqui nessa caixa, é uma caixa padrão da Ambernic. Todos eles vêm com esse tipo de design, a ilustração aqui na frente, o contorno. É bem padrão mesmo, tudo da Ambernic vem assim. Aqui dentro ele vem protegido com essa borracha, dentro desse plástico. Ele já tá meio amassadinho, porque eu já abri ele antes, como eu falei, não é realmente um unboxing. E aqui tá ele. Ele veio sem película, mas é interessante a gente já observar algumas coisas. O L3, R3, ele pressiona bem. O A, B, X, Y, todos esses botões são bem táteis. Eu gosto muito, muito, muito de como eles clicam. A Ambernic é muito boa, né? Em qualidade de construção é impressionante sempre. Borrachinha aqui atrás. Os botões L1, L2 estão em linha. Então, se você nunca teve um console portátil desses chineses, talvez você nunca tenha visto isso. Normalmente, né? Os L1, L2 são assim, um atrás do outro. Por R$160,00, rodar Play 1 e ter saída de HDMI, impressionante. Mais impressionante ainda é que tem dois USB-C's. Um dele é pra carregar ou pra conectar, e o outro dele é só pra conexão. Tem uma saída P2 pra áudio. E aqui embaixo tem a entrada de dois cartões. Um que tá lacrado. Eu ainda não fiz o update nele, eu ainda não fiz nada, ele tá puro. E o outro que tá aberto. Esse primeiro aqui que tá lacrado, ele é o sistema operacional. Esses consoles não tem perigo de você bricar eles. O que é bricar? É transformar o seu console num tijolo, deixar ele imprestável. Por quê? Porque o firmware, todo o sistema dele, tá aqui dentro desse cartão. Então, se você der problema algum dia, é só você trocar o cartão, instalar o novo firmware. A gente vai fazer isso hoje aqui. Então, não se preocupa. Se chama Adam, e é bem maneiro, vocês vão curtir. Mas, assim, acabou de receber ele. Vamos fingir que eu recebi agora. A primeira coisa que você tem que fazer é ligar. Na verdade, a primeira coisa não é nem ligar. A primeira coisa é pôr pra carregar. Porque, normalmente, eles vêm todos 100% descarregados. Então, a primeira coisa a ser feita é pôr ele pra carregar. Mas, assim que você carregar ele e ligar ele pela primeira vez, ele vem mais ou menos aqui nessa tela. E a gente pode navegar entre o menu apertando R e L. Que são esses botões de ombro aqui em cima. A gente tá aqui em Applications, Aplicativos, Emuladores, Jogos e Ajustes, Settings. Pode ser Configurações, melhor ainda. Aqui, em Settings, a gente tem Power Off. Essa é a maneira correta de se desligar. Ele vem sem jogos, que eu acho que é uma coisa muito boa da Umbernic. Eles já enviaram consoles com jogos e isso é meio que legal. E é difícil poder ficar do lado deles nesse tipo de situação. Mas, aqui, esse console é um console que vem limpo. Ele vem sem nenhum tipo de jogo, só os emuladores. E os jogos que tem são portes Freeware, que podem estar aqui. Eu recomendo que você teste algum joguinho. Por exemplo, tem aqui o Free Doom. Só de clicar nele, ele já vai começar. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, Doom funcionando, os dois analógicos estão funcionando bem. Não parece ter nenhum Dead Pixel, nenhum vazamento de luz. Me parece interessante. Eu recomendo que você teste um pouquinho mais que isso. Mas, só por motivos educacionais aqui, eu abri só pra você dar uma olhada. Testou um pouquinho o seu console, viu que ele tá funcionando? Agora, vamos atualizar o firmware dele. É muito, muito fácil. A gente só precisa ir aqui em Settings e apertar A em Power Off. Pronto. Assim, ele desligou com segurança. Nunca desliga apertando aqui do lado, tá? A menos que ele trave, você não consiga sair daquela situação. É sempre legal você desligar dessa forma que eu mostrei. Tem um botão de reset, bem aqui embaixo também. Testei ele. Ele tá 100% funcionando. Eu poderia já tirar esse meu cartãozinho, colocar aqui alguns jogos. Ou colocar aqui um segundo cartão. Sem nome nenhum. Não pode ter label. Já vou mostrar pra vocês como que isso funciona. E colocar aqui os jogos. Mas, eu vou instalar um sisteminha novo. Eu quero colocar o Adam aqui dentro. O Adam é o esforço da comunidade. A comunidade já tá aí há mais de um ano desenvolvendo firmwares e atualizando. E finalmente, eles chegaram num ponto que tá quase que definitivo. Eles já fizeram tudo o que tinha que fazer. Já juntaram todas as melhores partes do RetroArc, do OpenDX, do Library, não sei o que. Eles pegaram tudo o que tem de bom de tudo e fizeram algo que tá realmente incrível. E quase que definitivo. Pra instalar o Adam, é recomendado que você tenha dois cartões. E eu não recomendo que você use o cartão que já vem instalado nele. Porque esse cartão, ele é muito ruim e ele tá fadado a falhar. Mas, cedo ou mais tarde, ele vai parar de funcionar. É uma bomba relógio. Pra instalar o Adam, a gente precisa de dois cartões. Um pode ser o menor possível. O menor que eu tenho é 16GB. Mas, ele pode ser de 4GB, tá? Então, se você tiver um cartãozinho de 4GB, de confiança da SanDisk, de algum lugar. O menor que eu tenho de confiança é esse. SanDisk Ultra 16GB. E é ele que eu vou usar. O outro, eu vou colocar aqui um de 32. Mas, pode ser muito maior. Pode ser 64. Pode ser 128. Eu acho que pode ser 256. Essa informação deve estar lá no meu site. Ou, de repente, alguém aqui nos comentários vai estar confirmando o que eu tô falando agora. Eu não sei o máximo que ele pode. Eu vou colocar de 32, por enquanto, pelo menos. Porque eu já tenho muitos consoles. E eu pretendo colocar aqui dentro alguns jogos selecionados. Umas traduções em português. Uns home hacks específicos. Então, eu não preciso de muito espaço. Bom, assim que você tiver os seus dois cartões de confiança, um pequenininho de no mínimo 4GB e o outro o maior possível que você quiser colocar ali dentro. Chegou a hora de preparar eles. Você precisa de um adaptador micro SD. Muitos computadores já têm um adaptador. Alguns computadores têm entrada pra SD. E aí você pode colocar esse micro SD aqui e enfiar ele no computador. O Macbook, por exemplo, tem. E outros computadores, né? A maioria tem entrada USB. E você consegue encontrar no AliExpress, no Mercado Livre, adaptadores como esse. Eu recomendo esse daí, o Green. Lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Além de ter esse guia completo, de tudo que eu tô falando, tudo escrito. Tem também link pra comprar esse adaptador que eu uso. Vou começar instalando o Adam aqui no cartãozinho 1, no SD 1, o SD de firmware. Ele que vai ver o sistema. No outro, no SD 2, vem os jogos. Eu quero dizer que tanto faz se você tá em Mac ou Windows, porque eu vou fazer agora em Mac. E no Windows é ainda mais fácil. Tem uma parte do processo hoje que não é possível fazer em Mac. Ou pelo menos, se é possível, é bem complicado e eu não conseguir. Eu uso máquina virtual pra usar o Windows dentro do Mac. Se você der uma pesquisada no Google, você descobre como fazer. É super fácil. E tudo que eu tô fazendo no Mac, é possível fazer no Windows. Sempre é igual, tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu recomendo que você faça, agora que você colocou o seu cartão, é entrar no meu site, victoriemini.com ou .com.br. E clicar na foto do RG350. Pra instalar o Adam, aqui a gente vai ter um link, tá vendo? Vem na palavra Adam. Clica aqui nele. Ele vai abrir uma nova aba. Ele vai abrir um GitHub. GitHub, pra quem não conhece. Ele é quase que uma rede social pra desenvolvedores. Onde os desenvolvedores podem publicar ali as suas criações. E outras pessoas podem testar, e dar nota, e contribuir. Aqui dentro do GitHub, você precisa baixar esse linkzinho. 1.3, ou a melhor versão que tiver, .img.xz. Mas falta mais uma coisinha ainda. Você também tem que instalar o Balena Etcher. Voltando aqui pro meu site, você vai ver que vai ter um link. Que olha, use o programa Balena Etcher, e um link bem aqui do lado. Clica, e você vem aqui pra essa página. Nessa página, você vai clicar aqui, e vai fazer o download pro Balena Etcher. Ele vai baixar automaticamente. Se for pra Mac, se for pra Windows, acho que tem pra Linux também. Eles tem pra tudo. Agora que você tem esses dois, a gente já consegue preparar aqui o nosso cartão do Adam. Basicamente, o que você precisa fazer é clicar duas vezes aqui em Balena Etcher. Ele vai abrir, como se fosse um disco. E você só precisa puxar o Balena Etcher aqui pra dentro de Applications. Eu já fiz isso. E aqui, eu já vou abrir o programa. O programa Balena Etcher, basicamente, funciona assim. Aqui você joga a sua imagem, que é aquele arquivinho img.xz. Puxa ele aqui. Aqui você vai selecionar o seu cartão microSD, e vai apertar Flash. Deve demorar uns minutinhos, pode tomar um café, qualquer coisa. Quando você voltar, ele já deve estar pronto, e vai ter ejetado o seu cartão automaticamente. Agora você tira o adaptador, o cartão que tiver, e devolve pro computador. Assim que você devolver, se você tiver em Windows, ele vai dar algumas mensagens de erro, mas uma das partições ele vai abrir direitinho, você vai conseguir visualizar ela. E se você tiver em Mac, ele vai abrir direto uma partição direitinho. No caso aqui pra mim, ele abriu dentro do Windows. Lembra que eu falei que eu tinha uma máquina virtual? Isso daqui é uma pastinha do Windows. Bem, deu aquele erro que eu comentei. Eu só vou falar que não, só vou fechar. Agora que eu devolvi o microSD pro computador, ele reconheceu essa partição que o Balena Etcher criou. Vou abrir ela aqui numa nova janela, só pra gente visualizar. Olha só, ela tem aqui várias informações, 280, 280V, 300X. São vários aparelhos que você pode usar esse mesmo firmware. O que você tem que fazer? Você vai ter que abrir o seu, no meu caso é o 350V, pegar essas duas informações, copiar, então clica com o botão direito, deve ter aqui copiar, volta pra cá e cola. Eu já fiz isso, elas já estão aqui. Isso que eu acabei de mostrar funciona pra todo mundo. Pra Mac, pra Windows, pra Linux, pra todo mundo. Se você quisesse agilizar e economizar tempo, você poderia só clicar nesse Select Kernel duas vezes, e ele ia perguntar ali qual sistema que você quer, você apertava o número, e ele faria isso pra você. Mas é tão fácil copiar e colar que eu prefiro simplesmente copiar e colar. E pronto, a parte do Adam tá pronta. O Adam já tá tudo certo, ele tá do jeito que tem que tá, eu vou ejetar aqui o cartãozinho dele. E o nosso primeiro cartão tá 100% pronto. Vamos fazer agora o segundo cartão. Esse é o cartão que pode ser maior, onde vão nossos jogos depois. Esse cartão tem um segredinho, a gente tem que formatar ele através do que formate. Certifique que você tá selecionando o seu drive certo, não vai apagar aí o drive C, ou algum drive importante. Então é esse daqui, 31GB, é exatamente esse também que eu preciso. O nome dele, por enquanto, é Untitled. Não pode ter nada, tem que estar em branco. Por isso que tem que ser no Windows, eu não consegui fazer isso no Mac. Aqui pode ser Quick Format. Se você tiver tempo, coloca no devagar, é até melhor. Vai deixar o microSD bem limpinho, pode ser que aumente o tempo de vida dele, pode ser interessante. Mas eu vou deixar aqui em Quick Format mesmo, e Start. Tem certeza que tudo vai ser perdido? Sim, eu confirmei aqui que esse é o tamanho do meu SD. Eu com certeza tô apagando o SD. E, ok. Às vezes você tem que fechar aqui essa pasta de trás pra confirmar. Pra mim é que ele já formatou. Lembra, certifica de tá vazio o nome do seu microSD. Já acabamos, vou fechar aqui. Agora eu vou ejetar o meu cartão microSD. E já terminamos. O update tá todo pronto. Quase que tá 80% lá. Ejetei meu cartão com segurança. Tô aqui então com os meus dois cartões. E vamos colocar eles. Eu vou tirar pela primeira vez o cartão original. Ele vem com esse adesivo, que é super difícil de arrancar a primeira vez. Pronto. Esse cartão, como eu falei, tá fadado a falhar. Vou pegar aqui o nosso cartão que a gente acabou de instalar. Tem 16GB também. E a gente vai colocar ele aqui dentro. E é assim que coloca. A estampa dele virado pra trás do console. No lado esquerdo, a gente vai colocar o cartão 1. Que é o cartão onde tem o sistema. E aqui no lado direito, a gente vai colocar o cartão 2. Que é o maior cartão. Que tá formatado em formato FAT32. Sem título nenhum. Todo vazio. Agora a gente vai ligar o aparelho como se fosse a primeira vez. Ele deve instalar agora o Adam. Essa primeira vez deve demorar um pouco mais do que o normal. Certifique-se que o aparelho tá com a bateria cheia. Não demora muito também a instalação. Ela é bem, bem rapidinha. E pronto. Já instalou. Já temos aqui o Adam preparado. Tá na hora da gente colocar os nossos jogos. Pra desligar com segurança agora é só apertar Start. Ah. Tá desligando. Desmontando. Pronto. Vamos remover só esse cartão. Esse cartão aqui a gente nunca mais vai precisar mexer nele. Vamos remover esse da direita. Que é o cartão 2. Devolvi ele pra dentro do computador. Ele já reconheceu aqui dentro do meu Windows. Mas no Mac reconheceria igual também. Eu vou abrir aqui e olha só. Várias pastinhas foram criadas. Aqui a gente tem Apps, Backups, BIOS, Cheats, OpenBall e Rums. Hoje a gente vai falar só das BIOS e dos Rums. Que é o que a gente precisa pra sair jogando e se divertir. Vamos começar pelas BIOS. As BIOS elas precisam vir aqui dentro dessa pasta. Chamada BIOS. E BIOS são arquivos que tem direitos autorais. Então eu não posso compartilhar. A forma correta de você conseguir um arquivo BIOS. Por exemplo, eu tenho um Playstation 2 desbloqueado aqui comigo. Todo mundo do canal aqui sabe. Através desse desbloqueio do Playstation 2 eu consegui extrair ali de dentro dele as BIOS do Play 2. Mesma coisa eu também tenho aqui, por exemplo, um PSP desbloqueado. E através dele eu consegui extrair BIOS do Playstation 1. E se você tem esses consoles originais. Você consegue descobrir aí na internet como extrair essas BIOS pra colocar no seu console. A maioria das pessoas não faz isso que eu fiz. A maioria das pessoas... Muita gente simplesmente procura por BIOS download no Google. Acaba baixando e instalando. Mas essa não é a forma correta. A forma correta é você extrair realmente dos consoles você mesmo. Mas assim que você tiver todos os seus arquivos BIOS, você pode colocar eles aqui dentro dessa pasta. E pra você saber que arquivos BIOS que você precisa, que eu tenho certeza que é essa pergunta que você está se fazendo. Vamos voltar aqui pro meu site. Aqui no guia do RG350. Adicione os arquivos BIOS dessa lista. BIOS dessa lista. Clica aqui. Ele vai abrir um guia. É o melhor guia que tem do Adam. O guia oficial do GitHub do Adam. E eles aqui tem uma lista de todos os nomes das BIOS. Pode demorar muito você conseguir todos eles. Então eu recomendo você começar pelos que você realmente vai usar. E uma dica é que aqui no cantinho ele fala se você vai precisar dela realmente ou não. Algumas que falam que você não precisa. Mas se você tiver, melhora a performance. É por isso que ele diz. Assim que você pegar esses arquivos BIOS, você deve colocar ele ali dentro do seu cartão microSD2 na pasta BIOS. Bem, a outra parte que falta agora é colocar os jogos. Eu tenho aqui comigo, por exemplo, um jogo de Super Nintendo. Os jogos de Super Nintendo eles ficam nesse formato SFC. Que significa Super Famicom. Porque era o nome do Super Nintendo lá na Ásia. Vamos voltar aqui pra raiz do meu cartão microSD2. A raiz é a base dele, fora de todas as pastas. Vamos clicar aqui em ROMs. Aqui dentro, esses são todos os sistemas que rodam aqui dentro do Adam. Se você olhar, às vezes você consegue identificar. Tipo, MD, Mega Drive. Tem GB, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Como eu falei agora, SFC é Super Nintendo. Esse pode ser o que mais confunde mesmo. Aqui dentro tem uma outra pasta, chamada Previews. Aqui vem as imagens. Isso eu vou ensinar num outro vídeo. Hoje eu só vou ensinar vocês a jogar o mais rápido possível. Super Nintendo não precisa de arquivos BIOS. Eu só joguei aqui um joguinho aqui dentro. E vou ejetar. Vamos ver o que acontece lá dentro do meu console. Vou tirar aqui com segurança o meu cartão microSD. Vou novamente colocar ele. Lembra que a parte estampada dele é virada pra trás. Eu nunca consigo pôr com a unha. Eu sempre tenho que colocar com alguma coisinha aqui assim. E vamos ligar. Consoles. Nintendo, Super Nintendo. Temos um jogo. Temos um jogo aqui dentro. Vamos abrir. Vamos ver qual é que vai ser. Ah, aqui. Aumentei bastante o brilho da tela. Olha que bonito. Eu tô nesse jogo. Galera, esse jogo aqui foi feito pelo Lucas Mega Striker, que é um membro excelentíssimo da comunidade Retro Gamer, que eu tenho muito orgulho de ter aqui no YouTube, nas redes sociais e na internet. Ele tá lá no meu Discord. Pra chegar lá no meu Discord é muito fácil. Você entra aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Lá tem uma galera que manja muito mais do que eu. E lá tem gente que nem ele. Por exemplo, eu sou um dos personagens aqui desse jogo. Vamos tentar me encontrar aqui e jogar como eu. Vamos ver. 50 cilindradas. Ok. Cadê eu? Eu sou esse, ó. Esse sou eu, porque eu só uso preto, mano. Eu tô ligado. Tem um rainho nas costas dele, que é esse raio aqui. Nossa, eu vou até dar um zoom, galera. Olha só que coisinha linda. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso ainda. Mas, mano, olha só que coisinha linda. Eu, dentro de um jogo, que orgulho. Lucas Mega Striker, cara. Muito obrigado por fazer parte da comunidade e me homenagear dessa maneira, mano. Eu fiquei isso. Gente, que telinha bonita. Adorei. Adorei. 160 conto pra um consolinho que faz tudo isso, cara. Ele roda Super Nintendo na proporção certa. 4 por 3. Bonitinho. Ainda dá pra rodar aqui Play 1. Mas, pra mim, cara, Super Nintendo aqui vai ser o mais gostosinho de jogar. Já tá sendo. Eu cheguei em segundo. Vacilei. Não peguei o ritmo da física da parada. Pra sair aqui do jogo, vamos descobrir agora como é que sai. Deve ser Select Start. Isso. Select Start. Sai do jogo. Pra desligar agora o console. É Start. E A. Perfeito. Então é isso. Se você acompanhou aqui esse guia, o seu console já deve estar com o Adam. E vamos começar essa jornada pra deixar ele perfeito. Tem várias coisas pra fazer aqui dentro. Colocar capinha nos jogos. Colocar os jogos de Open Board. Instalar vários ports aqui dentro. Tem bastante, bastante coisa pra fazer mesmo. E, galera, de novo, 160 num console que faz tudo isso é algo inédito na humanidade. Se você não tem nenhum console, pode ser uma boa oportunidade. Talvez não seja ele o console do momento, o console que é mais barato. Mas pra você ficar por dentro, se inscreve aqui no canal e cola lá no nosso Discord também. Lembrando que no meu site, victoriamini.com ou .com.br, tem o guia desse vídeo aqui escrito, tem esse vídeo lá dentro e tem guia pra todos os meus consoles portáteis também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Talvez eu faça um update dele em breve. Mas quero agradecer aqui a todos os membros aqui do canal. A gente tem muito membro. Passamos já de 40 membros. O nome de vocês aparece no final de todos os vídeos. E aqui no canal tem vídeo todos os dias. Às vezes tem dois, três vídeos, tem live e vídeo, tem um monte de coisa. Live acontece toda terça, quinta e domingo, com certeza. E algumas vezes aí por semana tem live e collab com outros youtubers. Fica ligado aí, se inscreve, clica no sininho. Bora trocar ideia. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, aqui em todas as redes sociais. E como sempre, eu volto no Instante. E como sempre, eu volto no Instante.